Bem-vindo ao canal Rubro Negro! Inscreva-se para ver tudo sobre o Mengão e aqui teremos sempre os melhores momentos, entrevistas exclusivas e curiosidades. O atacante Pedro, do Flamengo, está sendo observado por clubes da Inglaterra como Aston Villa, Everton e West Ham. Embora ainda não tenham feito propostas, esses times estão acompanhando o desenvolvimento do jogador na temporada e podem tentar contratá-lo na janela de transferências de verão. Pedro tem sido um dos principais destaques do Flamengo, com 10 gols e duas assistências em 10 jogos até agora, além de ter sido o artilheiro do Mundial de Clubes. O Flamengo vem tendo um início de temporada frustrante, mas Pedro tem sido um dos poucos pontos positivos da equipe. Ele segue à disposição do técnico Vítor Pereira para os próximos jogos, começando pelo confronto contra o Vasco, no domingo, pelo Campeonato Carioca. Estas são as últimas notícias do Mengão. Obrigado por assistir! Deixe seu like, compartilhe e se inscreva para não perder nada do Flamengo. Até a próxima! Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado.